Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar então da votação entre a Granada de Dance vs a Fenda. A Epic Games aumentou em 3 vezes a quantidade de barras que você doa pra essa votação. Ou seja, quando você doar, vamos supor, 50 barras, vai multiplicar por 3 pra, digamos que a votação acabar mais rápido. Então, fique esperto, muito em breve pelo jeito a votação vai estar terminando e o item mais votado vai estar retornando. E outra coisa interessante é que já terminou também o financiamento do ônibus de batalha blindado do Condomínio Canyon. Ou seja, você já pode encontrar esse ônibus aí pelo local se você gosta de andar com ele. Então, tá aí mais um ônibus colocado no mapa pra você aproveitar. E bom, manos, um assunto bem importante que eu quero discutir com vocês é uma polêmica envolvendo o cenário competitivo. Uma parada muito chata que aconteceu ontem aqui no cenário competitivo do Brasil, tá? Porque pra quem não sabe, ontem aconteceu um campeonato feminino organizado por uma galera, a Copa Gamers Club Feminina. Muito legal que o pessoal organiza campeonatos exclusivos para jogadoras, porque a gente sabe que o competitivo do Fortnite é muito, né, predominado aí pelos homens. E é legal, né, tipo, as mulheres e jogadoras também poder participar de campeonatos, né, tendo premiação e tudo. Aí muita gente fala, ah, por que Epic Games mesmo não faz campeonato oficial feminino? Porque é impossível eles terem o controle, né, quem tá jogando, se é realmente uma mulher ou não. Então, com certeza não ia dar certo. Por isso, né, que acaba tendo esses campeonatos aí organizados pela comunidade mesmo. Que também, né, não tem como ter todo o controle, mas, né, é de uma forma um pouco mais controlada, com certeza. Mas, enfim, mesmo assim, acabou não dando tão certo, né, por uma infelicidade aí realmente muito, muito chata. O que aconteceu? A vencedora do torneio, essa jogadora chamada Letícia 9x, ela ganhou, né, o torneio e tudo mais, a premiação de R$2.250,00, o que é bastante grana, né, realmente uma premiação bem da hora, né, um campeonato bem da hora organizado por uma galera. Só que não foi ela que jogou na conta dela. Tipo, alguns players já estavam desconfiando, né, que não tinha sido ela. E logo em seguida, né, que foi anunciado que ela tinha vencido, a Gamers Club acabou tirando, né, o título dela aí do torneio porque, logicamente, foi confirmado que não foi ela que jogou. Olhem só esse comunicado, né, feito no Twitter aí da Copa Gamers Club Feminina. Prezando pela integridade da competição, analisamos as denúncias sobre a jogadora Letícia na Copa Gamers Club Feminina. Após confirmações, a jogadora foi desclassificada e não receberá a premiação. Ela será banida de campeonatos e screens da Gamers Club por um ano, enquanto o jogador e o Alone, né, que foi quem jogou na conta dela, que se eu não me engano é o namorado dela, posso estar enganado, mas eu acho que sim, que se dispôs a jogar o campeonato exclusivamente feminino, utilizando conta de terceiros, violando a premissa do torneio, receberá o banimento por tempo indeterminado em campeonatos e screens promovidos pela Gamers Club. A tabela do campeonato foi atualizada e o leaderboard, né, assim como a premiação, foram remanejados entre as jogadoras anteriormente colocadas entre o segundo e sexto lugar. Então essa aí, né, foi a tabela atualizada, né, quem ganhou o torneio acabou sendo o tema Maria, né, a premiação foi até o quinto colocado, né, pelo que eu entendi, né, que antes tinha ficado em sexto, né, porque foi retirada aí da tabela, claro, aí a jogadora, né, que acabou descumprindo com as regras. E aí em seguida eles falam, né, não aceitamos quaisquer condutas que vão contra as regras do campeonato que venham prejudicar as demais jogadores e a comunidade como um todo. É importante ressaltar que a Gamers Club entende a importância e necessidade do cenário feminino e fomenta diversas modalidades para oferecer um espaço seguro e competitivo para todas as jogadoras. Para isso contamos com a ajuda da comunidade, né, para que possamos manter esse espaço saudável em constante desenvolvimento. E, manos, isso foi uma parada que me deixou muito revoltado, tá ligado? Tipo assim, a gente sabe que em todo torneio basicamente do Fortnite tem jogadores infringindo regras, né, pessoal ali que usa hack, pessoal que joga em conta, né, de amigos também, em conta de terceiros e tudo. Só que, manos, na comunidade feminina a gente sabe, né, que não tem torneio quase e quando é organizado um torneio assim, né, bem da hora aí para jogadores e tudo, ter essa parada acontecendo é realmente muito chato. Isso atrapalha tudo, tá ligado? Tem muita gente até, né, comentando que isso é uma vergonha para o cenário feminino por isso, né, que as jogadoras não merecem ter esse campeonato e tudo mais. E eu não concordo nem um pouco, tá ligado? Porque foi uma atitude vergonhosa, né, por parte aí dos dois jogadores, da Letícia e do You Alone, né, que eles sim infringiram regras, mas a gente não pode generalizar falando que a comunidade feminina, né, é vergonhosa por conta disso porque senão toda a comunidade do jogo é vergonhosa, tá ligado? Porque como eu disse, né, em todo campeonato basicamente tem pessoas, né, infringindo regras e tudo mais. Só que eu fiquei muito mais revoltado com esse caso, né, porque a comunidade feminina, claro, né, que é muito legal a gente ver esse desenvolvimento já que é bem menor, né, em comparação aí, né, com o lado da comunidade dos garotos, né, lógico. E, tipo, realmente um negócio muito chato que afeta toda a questão do campeonato. Aí você fala, ah, mas foi dada a premiação do segundo ao sexto lugar, então, e não afetou nada. Mentira, né, porque durante o campeonato, né, a jogadora ali que infringiu a série, né, que foi um homem, na verdade, que jogou na sua conta, matou gente, tá ligado, tipo, fez kill, mudou todo o contexto da partida, né, que jogou. Então, a leaderboard, né, do campeonato com certeza ia ter sido diferente se essa jogadora, né, não tivesse trapaceado, né, e tudo mais. Mas, enfim, tá aí, então, a indignação, né, por parte aí desses dois players. Realmente fiquei bem triste com essa notícia. Eu não tava sabendo do campeonato, né, pra ser bem sincero, e eu fiquei sabendo por conta dessa polêmica, tá ligado? Eu queria estar trazendo aqui no vídeo de hoje, né, enfim, eu fiquei bem revoltado, né, porque a gente vê o crescimento da comunidade, acontece um negócio desses, é realmente aí de desanimar, né, todo mundo que organiza esse tipo de campeonato, aí tudo mais é que se esforça pro crescimento aí da comunidade feminina, mas, enfim, comenta aí o que você acha do assunto também, beleza? E pra fechar, mano, eu quero falar de um assunto interessante aí, né, que todo mundo sabe que daqui a pouco vai tá começando o verão, né? Quer dizer, aqui no Brasil o verão terminou, mas, né, na boa parte aí dos países do mundo, né, o verão começa em junho, né, quando aqui começa o inverno, no caso, e já tá circulando aí na comunidade, né, várias concepts de skins com temática de verão que poderão ser lançadas, né, porque games sempre fazem isso, geralmente, e olhem só que legal essa concept que eu encontrei aqui, criada pelo usuário, ADI Gaming Art. Ele fez, mano, aí o Bananão Musculoso, exatamente, a gente pode ver, né, que tem essa temática de verão, é claro, né, o Bananão Praiano, melhor dizendo, né, ali sem camisa, quer dizer, né, banana sem camisa, não faz o menor sentido, né, banana com bermuda, aí sim, né, o Bananão ali com bermuda, tem também, né, o colar ali, né, de flores e tudo, ele fez o emoji e também, né, a prancha, que acredito, né, que seja aí a Zadelta. Ele fez até duas variantes, a gente pode ver uma ali com detalhes em azul, né, e a outra aí com detalhes mais em vermelho, né, em rosa, enfim. E, mano, ficou muito legal, né, já tem o Bananão, tipo, meio de verão, que foi lançado, se eu não me engano, em 2020, que é aquele Bananão, tipo, sem casca, tá ligado? Só que esse aqui musculoso ficou sensacional, né, parece até, tipo, o Bananão, né, se unindo ao Meowst, foi a versão musculosa dele, muito show, eu curti bastante, e dando uma olhada aí, né, nas curtidas que teve, nos comentários, a galera também gostou muito, né, claro que o Bananão já é uma skin, né, que já tem aí algumas versões no jogo e tudo, uma skin que Epic Games gosta muito, então não seria nada impossível, né, porque ia acabar lançando uma variante dele, né, pro verão também, ali, né, como essa musculosa aí da Concept. Mas, enfim, né, eu queria mostrar aqui pra vocês, não quer dizer que essa skin vai ser lançada, né, apenas uma ideia, né, mas eu achei bem legal, né, então comenta aí se você também curtiu ou não. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, e, claro, né, não se esqueça de deixar o likezão, né, caso você gostou, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!